Aí esse caboclo falou assim, ô, compadre, você sabe o que quer dizer sussalismo? Sussalismo. Eu também vim falar desse negócio aí, rapaz. Vim falar desse negócio aí. Mas sei o que que é, não. Ei, rapaz, sussalismo é assim, por exemplo, eu quero pitar um cigarro, mas eu não tenho paia. Porque o caboclo gosta de cigarro e de paia, né? Mas eu não tenho paia pra pitar cigarro, pra fazer o cigarro. Mas você, você tem a paia. Então, o que a gente faz? Você empresta a sua paia pra mim. Aí você me dá aquele chumaço de paia, eu tiro uma painha ali. Mas eu não tenho canivete pra modo de preparar a paia. Mas você tem canivete. O que que a gente faz? Você empresta o canivete. Aí eu pego a paia, arrumo a paia. Bem limadinho. Mas acontece que eu não tenho fumo pra apanhar na paia. Mas você tem fumo no bolso aí, aquele fumo de rolo, que você corta com canivete. Ou você empresta o teu fumo. O outro é? O outro é, pois é. Aí eu pico um pouquinho assim de puma, assim, na minha parma da mão. Te devolvo o teu fumo. Esmagado bem assim, põe naquela painha. E rolo bem, enroladinho, assim. Faço assim, tá. Aí enrolo bem, boto na boca. Mas eu não tenho forfe pra acender. Mas você tem binga. Você tem binga. Aí você pega a sua binga, me dá a sua binga. E eu acendo aqui assim. E fico pitando gostoso. O outro falou, é? Isso que é socialismo? É, ué, então. Ué, mas e eu? Você é cospe.